Ao justo, ele é minha terra, Enfim, lapa em portuguesa, Que estás no baixo alentejo, Não há melhor constateza. Ao justo, ele é meu alentejo, O centro da agricultura, Por baixo tem mineral, É uma certa fundura, Por césar de lama rica, Solto, tens o perdo lejo, O centro da agricultura, Ao justo, ele é o baixo alentejo, No alentejo nasceu, Uma linda camponesa, Era uma moça trigueira, Cheia de encanto e bleza, Ao justo, ele é nossa terra, Rica, vila e engana, És todo o meu alentejo, Vila e engana, Ao justo, ele é nossa terra, Rica, vila e engana, Onde é nossa terra, O que é isso?